E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre celulares para rodar Roblox. A lista eu fiz com base na nova comunidade, então se você quer participar da parte 3 desse vídeo, se inscreve no canal e já deixa o like nesse vídeo, porque isso vai estar me ajudando bastante. Assim eu ajudo vocês, vocês me ajudam e assim em diante. Assim eu posso estar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, lembrando que é essa parte 2 da lista galera. Eu já fiz a parte 1 aqui no canal sobre celulares bons para rodar Roblox. E provavelmente vai estar passando aí nos cards, então vamos dar uma olhada aí nos cards e no final do vídeo provavelmente também vai estar colocando para vocês. Lembrando que a faixa etária galera desse vídeo, a faixa etária de preços, eu coloquei lá na aba comunidade e a mais votada, as duas mais votadas eu coloquei nesse vídeo. Então mano, aí não tem como eu resolver mano, porque foi a galera que escolheu. Então se você quer participar da parte 3, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Então bora parar de enrolação e bora para o vídeo, vai! Moto G9 Plus, esse daqui é perfeito para quem quer jogar mano, papo reto. Porque o bichão tem 4GB de RAM, a GPU dele é um Adreno 618 e o processador dele é um Snapdragon 730G. Ele ainda tem 5.000, ele tem ainda 5.000 mAh, que dura o dia todo fora da tomada. Ou seja, você pode jogar, 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 jogar aqui só o Roblox e outros jogos aí, ainda mexer no Zap Zap né, quem nunca, quem nunca. E mano, a bateria dele aguenta, tem 5.000 mAh. O meu celular aqui tem 4.000 mAh, galera. Ele já dura o dia inteiro fora da tomada, eu só preciso carregar ele de noite. Então mano, vale muito a pena para quem quer ele, beleza? Eu recomendo bastante ele, é um ótimo celular, se você quer jogar Roblox, mano, vai fundo nele, porque ele é muito bom. Então, bora para o próximo na lista. Motorola One Fuse Plus. Outro celular que é muito bom para você que quer jogar Roblox, mano. Ele tem 4GB de RAM, um Snapdragon 730, não é o 730G, tem uma diferença. O 730G é um pouco melhor do que o 730, mas ele também é muito bom, galera. Um ótimo processador, ele também tem 5.000 bateria, ele tem 5.000 mAh também, que sei lá o que, que vai durar o dia todo fora da tomada. E ele também, mano, é um celular lindo, completo, etc. Vocês vão gostar bastante desse celular, ele é muito bom para você jogar Roblox e etc. Se duvidar, dá para você jogar Roblox e ainda está em cálculo com seus amigos. Porque eu fiquei vendo que não só esse telefone, mas os outros também, eles têm um sistema de anti-ruído no microfone deles. Então, talvez fique melhor para você conversar em cálculo com seus amigos, beleza? Então, vamos ver aí, galera, o próximo da lista sem enrolação e bora que bora, vai! Redmi Note 9S, galera. Presta atenção que é o Redmi Note 9S. O querido da galera, né, mano? Porque me cobraram que só no último vídeo, que foi a parte 1, para colocar algum celular da Xiaomi, galera, na lista. Então, eu coloquei para vocês aqui o Redmi Note 9S. O celular tem 4 GB de RAM, ou seja, ele é igual da lista acima. Então, o Snapdragon 720G, não é o 730G. E a bateria dele é de 5.020.000 mAh, galera. Ou seja, ele aguenta até um pouco mais do que os outros acima. E você vai usar durante o dia, igual todos os outros. Vai colocar ele para carregar quando for dormir. E quando acordar, a bateria vai estar cheia. Nada melhor do que isso, né, mano? Quem nunca gosta quando você coloca o celular para carregar só de noite. E daí você vai lá, mano, e coloca ele para carregar. E de manhã já está todo cheio para você usar de novo o dia inteiro, mano. Isso daí é muito bom, mano. E o celular também é muito lindo, né? Então, se você gosta de celular bonito, com bom desempenho, vale muito a pena você pegar ele, mano. Até porque, Xiaomi, mano, a maioria dos celulares da Xiaomi são bons. Então, confia na calma do pai. E a gente vai para o próximo da lista, porque aqui é sem enrolação, pai. Esse daqui também é muito incrível, mano. Esse daqui é muito, mas muito bom mesmo. Que é o Huawei 98, galera. Esse celular aqui é praticamente um PC, meu companheiro. Ele é praticamente um PC. Tá bom, posso estar forçando a barra? Posso estar forçando a barra. Mas ele é muito bom, velho. Porque ele tem 8 GB de RAM, mano. Para vocês terem noção, o meu notebook, ele tem 8 GB de RAM também, mano. E 8 GB de RAM é muito bom, né? Eu estou aqui, a maioria dos PCs na faixa etária de 2500, vem com 4 GB de RAM, 3 GB de RAM, 2 GB de RAM. E a RAM é uma parte muito importante. Obviamente, não só a RAM, mas todos os componentes ali do celular, do computador, do tablet e etc. Todos têm que ser bons para ter um bom desempenho. Mas o processador dele também é muito bom, galera. Ele foi desenvolvido pela Huawei. Ele tem um ótimo desempenho. Foi desenvolvido em 2020, se não me engano. Ele foi a mistura de dois processadores lá que formaram o melhor ainda. E ele também, galera, tem uma GPU dele, são muito boas. O que pesa nesse celular é que ele só tem 3800 mAh. Que talvez você precise carregar mais de duas vezes no dia. Sei lá, você carrega. Se você mexe muito, você vai usar de manhã, aí na tarde você carrega. E daí você carrega quando for dormir de novo. Mas é muito bom também. Se você quer pegar um celular com um ótimo desempenho, que são 8 GB de RAM, meu parceiro. Vale muito a pena. Agora vamos para o último da lista, que, pai, também está muito bom esse daqui, beleza? Samsung Galaxy A30s. Mano, pense em outro celular muito bom, velho. Ele também tem 4 GB de RAM. Todos da lista têm 4 GB de RAM. O processador dele é um Samsung 7 Octa, que é muito bom também, mano. Eu dei umas pesquisadas neles. Para vocês terem noção, galera, às vezes eu sei que o celular é bom, mas eu fico pesquisando, pegando informações ali para ver se eles são bons. Para rodar o Roblox, ele é perfeito também, mano. Outro celular muito show para rodar o Roblox. E ele tem 4.000 mAh, ou seja, você vai carregar no mínimo uma vez, se você não usar tanto também. Você vai carregar ele de noite, vai acordar ele já com a bateria cheia. Ele também é uma ótima opção. Eu recomendo bastante os soares da lista 5, mano, que você vai gostar bastante de todos, mano. Então, esse daí foi o último da lista, mano. Então, galera, a lista vai ficando por aqui, mano. Você é louco, mano. Se você curtir essa lista, já comenta aqui embaixo qual dos celulares que você mais gostou, mano. Lembrando, galera, você não pode comparar um celular com um computador. Até porque o computador está muito mais à frente dos celulares. Os celulares vão se igualar agora aos computadores. Então, mano, daqui para frente, os celulares vão continuar evoluindo cada vez mais, assim como os computadores também. Mas, mano, está ficando show de bola a lista. Essa lista aqui, eu acho que é a melhor que eu fiz, comparando a primeira. Então, mano, o vídeo vai ficar acabando por aqui. E se você gostou desse vídeo e quer ver a parte 1, mano, já clica aí, porque você vai gostar bastante, beleza? Então, muito obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, fui. Errou!